Boa noite, pessoal. É com imenso prazer que nós da Turma 27 de Medicina da Universidade Federal de São João del Rey, do Campus Centro-Oeste, também Campus Adorno Lindu, iniciamos a cerimônia do jaleco da Turma 28. Queremos dar boas-vindas a todos os calouros e apresentar a nossa ilustre mesa convidada hoje. Vou pegar minha colinha aqui porque essa mesa é pesada, viu, galera? Então, nós temos compondo a mesa a professora doutora Denise, doutora em Psicologia Social pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É professora associada da Universidade Federal de São João del Rey, do Campus Centro-Oeste, em Divinópolis. Mestre em Psicologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Especialista em Administração Municipal pela Fundação João Pinheiro. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. As principais áreas de atuação, psicologia social e saúde coletiva, projetos na área de educação e saúde, saúde mental, uso de substâncias psicoativas e medicalização, líder no grupo de pesquisa em educação e saúde e pesquisadora nos grupos de pesquisa e epidemiologia e avaliação de novas tecnologias em saúde do Núcleo de Estudos e Pesquisas Psicossociais e Saúde. É professora do curso de graduação de medicina. Nós temos também, compondo a banca, o doutor Igor, que é o nosso professor aqui da medicina também. Tem graduação em medicina pela Universidade Federal de São João del Rey, no próprio Campus Centro-Oeste, Dona Lindu. Experiência como médico na área de saúde da família e hoje atuando na atenção básica no município de Divinópolis. É especialista em preceptoria em medicina da família e comunidade. Ênfase em clínica pela Universidade Aberta do SUS, Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Professor auxiliar na área de medicina da família e comunidade do UFSJ, CCO. Ele é mestrando na área de saúde coletiva com foco no ensino de epidemiologia e gestão coletiva. E também no programa de pós-graduação de ciências de saúde da Universidade Federal de São João del Rey. Pesquisador, médico com foco em saúde coletiva, na atenção primária, medicina da família e comunidade, epidemiologia e gestão de saúde. E ele também é membro coordenador da Sociedade Brasileira de Estudos em Cannabis. Compondo a banca também, nós temos o professor Ralf Grupp-Tomé, doutor também. É graduado em ciências biológicas e licenciatura, mestrado em biologia celular e doutorado em biologia celular pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de São João del Rey, onde coordena o laboratório de microscopia e subcoordena o laboratório de processamento de tecidos. É vice-coordenador e professor orientador do programa de pós-graduação de biotecnologia da UFSJ. Tem experiência na área de biologia celular, histologia e embriologia. E ele desenvolve pesquisas envolvendo peixes de água doce com ênfase em biologia reprodutiva, toxicologia e meio ambiente. Então, damos aí as boas-vindas à nossa banca também. E agora nós vamos tocar o hino nacional. Pode reproduzir, pessoal? Para dar início à nossa cerimônia. Só um minutinho. O Hino Nacional E no sol da Patria, mets que cm Sirvelan, quem quer sair por ali ante circuito no prato de fel movimento Blindez-seiro, o oliv nahude Desavio praia onde me des mover a morte Pauta me amare e joan capta a 300 saa E asama deplausos por já ing ongoing Quem please a agradecer E a pobre de esperança é a peste, sempre é o favor do céu e o jovem de mim. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza, as velhas fortes margens do morro, e o tempo todo de esperança é a grande história. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza é a grande história. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza é a grande história. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza é a grande história. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza é a grande história. A imagem do que tem no resto da peste, que o que tem de ver na própria natureza é a grande história. Muito obrigada, pessoal. Então, nós continuamos dando as boas-vindas, né? E para compor a nossa mesa também, hoje nós temos aqui representando o Centro Acadêmico da Medicina da UFSJ. Nós temos como representante a Júlia Andrade, que é diretora executiva. E representando a Atlética, nós temos o presidente da Atlética da Alcateia, o Pedro Bergamini. Então, para darmos início à nossa cerimônia, eu gostaria de convidar os nossos professores, convidados para compor a banca, para dar uma palavra. Primeiro, Denise, fique à vontade. Não é eu que vou começar? Sim. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Achei muito feliz de vocês me chamarem para participar. Eu vou seguir a minha cola, tá, gente? Eu vou ler um negócio aqui, porque senão eu me perco, porque eu costumo falar demais, tá? Bom, então, boa noite. Eu queria cumprimentar os meus colegas professores, os pais, os familiares, os veteranos e os calouros, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês para participar desse evento. Como a Maria já falou com vocês, né? Meu nome é Denise, eu sou psicóloga, né? Da área de psicologia social. E o meu compromisso aqui na graduação em medicina tem sido estabelecer com os acadêmicos um diálogo interdisciplinar entre as áreas de conhecimento circunscrito às ciências humanas e sociais e a área das ciências da saúde. Aqui no curso de medicina, eu trabalho com professores que se reúnem em um grupo que se chama Bases Psicossociais da Prática Médica. E é desse lugar que eu quero falar algumas palavras para vocês, né? Como psicóloga social, eu me proponho a investigar e discutir com vocês o que nos constitui como sujeitos em um determinado contexto social e histórico e como que essas relações podem impactar os processos saúde e adoecimento. Buscamos ampliar nossa visão de mundo, nos perguntando como se relaciona a objetividade do mundo que nos cerca e a dimensão subjetiva da nossa própria história de vida. O encontro de seres humanos em situações muito especiais, seja na família, na relação que se estabelece entre médico e paciente e na relação das pessoas que buscam pela universidade a construção de conhecimentos. Eu costumo falar que a universidade faz para a gente vários convites e eu queria só falar três deles que me tocam de forma especial, tá? Em primeiro lugar, a universidade nos convida a conviver com a diferença. O que o encontro com essa diferença faz comigo? Como que eu me comporto diante de tudo aquilo que é diferente do que eu sou, do que eu penso, do meu modo de agir e de conceber o mundo? Porque essas diferenças me mostram que cada ser humano tem uma história de vida, um modo de agir e de pensar que pode ser muito diferente do meu. Quando pensamos na relação médico-paciente, ela potencialmente é um encontro de grandes diferenças, muitas vezes de mundos completamente diferentes. Diferenças de saber, de perceber, de compreender o processo de cuidado e de busca por saúde, prazer e qualidade de vida. Em segundo lugar, eu penso que a universidade nos convida a analisar a relação que a gente tem com o conhecimento que a gente busca construir o tempo todo, né? Estamos todos aprendendo e ensinando, aqui na academia e nas práticas em saúde. Eu considero que a docência é um privilégio, porque ela oferece a todos nós, professores, a oportunidade de perceber que somos seres humanos em formação e responsáveis por parte da formação de outros seres humanos. Isso é bom demais, gente, mas traz uma responsabilidade imensa pra esse nosso fazer. E essa responsabilidade é compartilhada por todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, inclusive por todos aqui hoje que estão envolvidos com a educação e pra aqueles que estão envolvidos em ações de educação e saúde ou estarão em breve. Uma responsabilidade ligada ao respeito pelas múltiplas realidades, ao aprendizado significativo e amorosidade, como nos ensina o querido Paulo Freire. Em terceiro e último lugar, a universidade nos convida para o livre exercício da autocrítica. Quando eu encontro com outros modos de vida diferentes das minhas referências, isso pode me provocar a pensar criticamente o meu modo de vida e tomara que vocês todos se sintam provocados, realmente afetados. No melhor sentido dessa expressão, tocados pelo afeto. Eu espero que todos nós possamos pensar que nossas realidades estão entre muitas possíveis e cada uma dessas realidades traz repercussões muito específicas para os processos de saúde e adoecimento. Para finalizar, eu gostaria de dizer que espero que todos nós possamos aceitar esses convites que a universidade nos faz cotidianamente. Desejo que todos nós possamos aprender com as diferenças, potencializando nossa escuta, compreendendo as complexidades das situações singulares e construindo os nossos discursos e as nossas práticas, pautados em ética e respeito para lidar com os outros em suas realidades. Boas-vindas a vocês que estão chegando. Desejo que seja uma experiência realmente significativa realmente significativa no processo de formação de vocês. Um abraço e até breve! Gente, boa noite para vocês. Eu não tenho colinha, não. Vai da cabeça. Sejam bem-vindos, vocês, turma 28. Sejam bem-vindos vocês, alunos. Sejam bem-vindos os papais e mamães que estão aí ouvindo. Para fasear um pouco o que a professora Andressa disse um pouquinho. Vocês estão emprestando seus filhos para que a gente devolva daqui a anos como médicos. Mas vou contar um pouquinho da minha história. É sempre um prazer estar aqui nessa recepção de novos alunos. Hoje a gente está na turma 28, chegando. Eu cheguei aqui no campus. Eu sou da primeira turma, então conheço esse campus desde o dia 2 de abril de 2008. Passei longos anos aqui. Passei por todas as experiências que um estudante de medicina poderia passar. Ajudei na fundação do Centro Acadêmico. A Júlia está aí hoje representando algo que eu participei no passado. Ajudei na fundação da Atlética. Hoje o Pedro está aí representando algo que eu participei no passado. Então, é só contextualizar. Eu permaneci durante os seis anos do curso. Me formei. E aí eu pensei. Não quero voltar aqui tão cedo. Porque a gente sai de saco cheio. Querendo trabalhar, ganhar dinheiro. Não volto aqui tão cedo. Em 2018, menos de três anos depois de formado, eu estava de volta. Primeiro eu retornei como professor substituto. Tinha uma vaga na medicina de família. Acabei entrando no substituto. Disso eu já entrei no mestrado. Em 2019 eu entrei no mestrado. E aí acabou que em 2020... Não, em 2019 mesmo eu me efetivei. Como professor efetivo. Já estou aí acabando o meu estado de probatório. Então, assim, o mundo... O espiral que o Pedro falou dá a volta para todo jeito. Inclusive nós. Eu me interessei. Eu me apaixonei pela medicina de família durante o curso. Eu entrei. Não sabia nem o que era isso quando eu entrei. Mas me encontrei na medicina de família. Depois criei. Acho que talvez por boas influências. Bons exemplos de professores que tive. Eu acho que isso faz a gente tomar gosto também. De tentar contribuir um pouquinho. A gente não sabe nada. Mas a gente tenta ensinar. Ou pelo menos mostrar o caminho para que os nossos alunos a conheçam. Adquiram conhecimento e se formem bons profissionais. Eu acho que o nosso papel aqui é esse. É assim. Facilitar para vocês. Só isso. A gente não... A gente... Talvez eu aprenda muito mais com os meus alunos do que eu ensino. Mas eu acho que o papel de facilitador de uma formação é ser fundamental. Acho que esse é o meu papel aqui hoje. Já estive no papel de vocês. Infelizmente, eu não tive uma oportunidade de ter o que vocês estão tendo aqui hoje. Presencial é bem mais gostoso. A gente está com saudade de fazer esse presencial. Mas, infelizmente, ainda não deu. Quem sabe no próximo. A 28 recebendo a 29 talvez seja possível fazer esse presencial. A gente passou por um momento turbulento. Então, a gente passou por... Passa ainda, né? Por momentos ainda um pouco difíceis. Um pouco... Que gera um pouco de angústia e de medo. Que é essa pandemia. Mas a gente está superando. As coisas estão ficando bem mais tranquilas. E agora a gente tem o retorno das aulas presenciais. Então, assim... Eu acho que muitos dos alunos eu, às vezes, nem conheci. Porque não passou pela fase presencial. A gente se viu por... Por... Remoto. Então, é importante. Eu acho que foi um período de crescimento para todos nós. De superadaptação. Mas eu acho que, né? Assim, esse momento de retorno presencial. Olho no olho. Da gente poder ver. É fundamental. E a gente está conseguindo fazer isso. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo nessa caminhada. Uma caminhada longa. Uma caminhada cheia de desafios. Cheia de, às vezes, sofrimento. Mas de muita alegria. Então, assim... O que eu passei... Eu queria passar um pouquinho para vocês. Que é o seguinte. Aproveitem tudo o que existe dentro da universidade. Estudem. Se dediquem. Façam suas atividades. Contribuam para o crescimento seu. Dos seus colegas. E de nossos professores. Tragam a experiência de vocês para dentro da instituição. Mas, um pouco além disso. Aproveitem o externo da universidade. Aproveitem o que o centro acadêmico tem a oferecer para vocês. O que o diretório acadêmico tem a oferecer para vocês. O que a atlética tem a oferecer para vocês. E o que Divinópolis tem a oferecer para vocês. Muitos... Não sei exatamente quem é de Divinópolis. Tem alunos de Divinópolis, claro. Mas tem alunos de fora. Às vezes, de muito longe. Que, às vezes, estão longe da família. Longe dos pais. Longe das pessoas que amam. E a minha situação foi essa. Eu não sou daqui. Eu sou de uma cidade do interior de Minas. Então, eu vim para cá. Morei todo esse tempo aqui. A gente fora de casa é outra história. Mas são responsabilidades que vocês vão adquirirem. Isso também é importante para a vida pessoal de cada um. Saber se virar. Saber quanto custa as coisas. O que é o gasto. O que é o morar sozinho. Morar numa república, que seja. Mas isso também é muito importante. Esse aprendizado também faz parte. Então, aproveitem esse momento. Em todos os sentidos. Não deixem de aproveitar a sua aculdade. Porque vai ser a única vez que vocês vão passar por isso. E, depois de formado, vocês têm outras responsabilidades. E vão tirar muito das possibilidades do que vocês podem hoje, como estudantes. Então, aproveitem. Sejam bem-vindos. Hoje, vocês vão me ver, semana que vem, na aula presencial, na aula inaugural do Piesc. Hoje, há uns dois anos, eu sou o professor que recepciona os alunos no Piesc. O Piesc é a nossa prática de integração ensino-serviço-comunidade. A Denise falou das bases físicas sociais. O Piesc é uma outra unidade curricular. Onde vocês vão, desde o primeiro período, ter contato com o sistema de saúde, com os pacientes do SUS, com as unidades básicas de saúde, com os outros profissionais de atenção básica e com nós, professores, que atuamos na atenção básica. Então, vocês vão ter agora esse Piesc 1. É comigo, eu sou o coordenador do Piesc 1. Então, a gente vai se ver. Eu quero conhecer cada um de vocês, mais ou menos, mais na sua particularidade, de onde vem. Então, é sempre legal dar essa recepção, dar essas boas-vindas. O Piesc me possibilitou, desde o começo, ter os alunos mais próximos, porque o Piesc... Os campos não estavam tendo aula, mas os Piesc estavam acontecendo. Então, a gente estava recebendo esses alunos lá na prática desde o ano passado. Então, as coisas têm funcionado. Mas eu quero desejar boas-vindas, boa sorte, muitos estudos, muitos aprendizados, muita festa, muita comemoração. E deixar, me ficar à disposição. Acho que quem é das turmas anteriores sabe que podem contar comigo para qualquer ajuda que for possível. Eu sempre estou com o mundo bastante aberto. Logo, logo, vocês vão ter meu telefone. Vocês vão poder me chamar, caso precisem. Eu fico sempre à disposição. Gosto muito desse contato, desse diálogo com alunos. Eu acho que faz parte, acho que é importante. Eu, em alguns momentos, senti falta disso. Eu acho que talvez por isso eu tenha essa proximidade tão grande. Gosto muito de conversar, de dar aquele apoio, explicar como funcionam as coisas. Se tiver alguma dúvida, qualquer uma, eu estou à disposição. E a gente se vê logo mais em breve. Semana que vem a gente está aí presencial conversando um pouquinho. Sejam bem-vindos. Um abraço para vocês. Parabéns, né? Parabéns pela aprovação. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. Boa noite para Denise e Ivo novamente. Todos que fazem parte dessa cerimônia. Muito obrigado à turma 27. E bem-vindos, turma 28. Vocês curtam muito a UFJ. É legal ser o terceiro a falar, porque eu me coloquei num lugar de escuta. Aprendi muito com a Denise e com o Igor. E vou puxando das falas deles o que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, cara, que alegria para vocês, para a família de vocês, terem passado, conquistado uma vaga num curso de medicina. Mais de ter conquistado uma vaga num curso de medicina da UFJ. Tenho um orgulho dessa universidade, gente. Só para vocês terem uma noçãozinha, em 2019, a Universidade Federal de São João del Rey, da qual vocês fazem parte, ficou em segundo lugar entre as universidades públicas em relação ao impacto das pesquisas. Então, assim, nós somos uma universidade jovem, mas com muita força e potencial. E somos agraciados com a oportunidade de contar com vocês agora como discentes. Então, bem-vindos. E aí, aproveitando a primeira fala da Denise, de convite, dos vários convites que a universidade nos faz, e juntando um pouquinho com o do Igor, aproveitem tudo mesmo. Não se deixem se estagnar. Cuidem-se. Cuidem-se da cabeça de vocês, do corpo de vocês, e fiquem com a mente aberta para as oportunidades. Mais cedo, trocando o WhatsApp com a Maria Cláudia, que a gente estava conversando, ela falou, olha, você pode compartilhar alguma coisa com a gente? Eu falei, posso, mas alguma coisa que a gente compartilhou na outra cerimônia, na cerimônia da gente e tal. Eu falei, mas o que eu falei mesmo? Porque eu falo é assim, não é emoção, eu vou falando. E o que eu pensei agora para falar com vocês, baseado nessa história de aproveitar os convites que a universidade faz, como biólogo que sou. Vocês passaram aí pelo estudo do ensino médio e tal, estudaram um pouquinho dos elementos da natureza, a água e a água, não sei o quê, não sei o quê. Vocês já ouviram falar de Plankton? Não é o bichinho do Bob Esponja, não, mas serve como exemplo. Já ouviram falar? Ah, Júlia, que está com a camerazinha aberta, já ouviu falar de Plankton, Júlia? Não, não, nunca ouviu? Então, Plankton é o seguinte, Plankton é um grupamento de organismos que se dividem em zooplankton e fitoplankton. O interessante é que o fitoplankton, ao contrário do zooplankton, não tem nenhuma forma ou mecanismo de locomoção. E eles vivem na água, na maioria deles, vivem na água. Então, eles ficam ao sabor da maré. Se a maré joga eles para cá, eles vão. Se a maré joga eles para lá, eles vão. Eles não têm domínio de onde eles querem chegar. Não sejam fitoplanktons. Tenham domínio de onde vocês querem chegar. Tomem a rédea da vida de vocês, aceitem os convites que a universidade tem para fazer, mas não esperem que a universidade carregue de bandeja para vocês tudo, porque não vai. Se diferenciem pela vontade de vocês em conquistarem coisas novas, em se destacarem. Não sejam itoplanktons, não deixem a maré levar para vocês de um lado e para o outro. Assumam a direção da vida de vocês. E outra coisa que o Igor falou, que me toca bastante, é o papel do professor e do aluno. Sei lá, a palavra aluno, Denise, acho que ela remete a algo sem luz, não é isso a origem da palavra? Acho que não existe mais isso, é uma coisa antiga. Na verdade, vocês é que trazem luz para a gente. Como o Igor falou, a gente aprende tanto com vocês, é uma troca. E o nosso papel é mais de orientação do que de detentores do conhecimento máximo empurrando goela abaixo de vocês um monte de conteúdo. Não, a ideia nossa é conduzir vocês, no mínimo que a gente sabe, para que vocês tenham melhores experiências. Mas vocês vão fazer essas experiências serem melhores. E a gente recebe muita coisa de vocês, e é isso que é legal. Mas, ainda falando, a gente entra na universidade cheio de sonhos, com algumas incertezas e tal. Tenho paixão no que vocês fazem. Porque quando a gente começa a ter paixão no que a gente faz, a gente começa a fazer aquilo com muito gosto, tudo passa com muita naturalidade, com muita facilidade. E, Maria Cláudia, eu não podia me furtar do direito de falar que histologia e biologia celular são as melhores disciplinas do curso. Como professor das bases biológicas, as bases biológicas são um inferno na vida dos alunos, principalmente no primeiro período. Sinto muito, a carga de horário de vocês é imensa, mas botem um sorriso no rosto, se divirtam lá com a biologia celular, com a histologia. Vocês vão aproveitar aí alguma coisinha aí, vocês vão esbarrar aí na patologia, na fisiologia, na anatomia. Mas as melhores disciplinas do curso são a histologia, a biologia celular, vocês vão ver que são as disciplinas mais legais. Sou apaixonado pelo que eu faço mesmo e espero que vocês aproveitem bastante. Mais uma vez, parabéns, turma 28, bem-vindos, raça, força aí, cuidem-se e sejam felizes na UFSJ, a melhor universidade que tinha para vocês entrarem. Obrigado aí pela palavra, pela oportunidade. Eu só queria dar boa noite para todo mundo, né? Primeiro, falar que o Igor falou que pode contar com ele. Professor, eu estou precisando de mil reais, você não vai acreditar. Manda o Pix! Ele até fechou a câmera. Mas, então, gente, o que eu tenho para compartilhar é um pouco a minha vivência aqui na faculdade, porque parece que foi ontem, né, que eu estava na minha cerimônia do jaleco, o Ralf e o Igor também estavam lá. Isso foi logo antes da gente entrar no caos que a gente passou, né? Um período muito triste, mas também de muito aprendizado e que a gente transformou um pouco o que é viver a Universidade Federal e a gente ressignificou o valor que essa universidade tem para a gente. Eu sei que muitos aqui é o sonho de todo mundo e é para viver esses sonhos, os lados bons e os lados ruins, né? Não é porque é sonho que só vai ter momentos bons e não quer dizer que vai ser tudo sempre flores, mas que se você colocar na balança sempre faz sentido o que a gente está fazendo aqui. A universidade, como a Dedê falou, ela tem várias oportunidades de você viver, de você se inserir no contexto da vida acadêmica e de fazer parte e fazer a diferença. Os professores aqui, uma vantagem da nossa universidade, como o Ralf falou, o Igor e a Denise, nós somos muito próximos dos professores, eu tenho prazer de chamá-los de amigos, de poder contar. Às vezes eu ligo para o Igor para contar uma coisa da minha vida que não tem nada a ver com a faculdade, querendo a opinião de uma pessoa mais velha. Você tem a minha idade. Eu gosto tanto da Universidade Federal que já é a segunda vez que eu estou aqui dentro. Então, sim, só falar um pouquinho da Atlética, porque senão eu fico devagando, eu sou igual a Denise, ela lembra das aulas do PC com, a turma só queria me matar naquela época. Mas, enfim, eu acho super importante a gente ocupar os espaços que a gente não quer perder por algum motivo. e a Atlética é isso, a Atlética é muito diferente dessas que a gente vê em filme. Nós, por sermos uma universidade menor, nós temos uma proximidade, uma liberdade muito maior, a nossa Atlética é inclusiva, a gente não tem nenhuma distinção entre alunos, não entra quem é mais popular, entra quem tem vontade de fazer a diferença. e isso é o mais importante aqui na universidade, porque nós tentamos, como Atlética, abraçar todo mundo, incentivar as práticas de esportes, as festas também, obviamente, fazem parte, né, desse momento de comemoração. Mas, além de tudo, poder estabelecer aqui em Divinópolis uma outra família, é porque muitos estão vindo de fora, estão saindo de casa, às vezes com 18, 19 anos, e a gente tem que ter um esteio, alguém com quem contar aqui, e nós queremos fazer esse papel. Também me bota à disposição, todo mundo já deve ter me vindo aí, causando nos grupos da vida, pode me chamar no privado, eu passo dicas, assim, sem problema algum. E queria reforçar, né, os meus parabéns, e que todos sejam muito bem-vindos e muito felizes. Associência Atlética, nós temos o plano de sócio, temos os nossos produtos, né, que estamos vendendo, assim, como água, porque nunca teve tanto calor. E temos também a nossa competição esportiva que está chegando, que é o Inter Turmas, que, apesar da 28 ainda não ter se inscrito como turma, todos estão convidados para participar, para prestigiar. E mesmo se você estiver sozinho em Divinópolis, pode ir, a gente te insere lá, você não vai ficar sozinho, você vai entender o valor que a gente tem como família. É isso, pessoal, muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, meu nome é Júlia, eu sou da Turma 25, diferente do Pedro, eu experienciei a maior parte da minha vida na universidade, no EAD, então eu sou tão caloura quanto vocês. Esse é o primeiro período que eu estou fazendo presencial, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o centro acadêmico, porque eu entrei no centro acadêmico no meio desse caos que o Pedro mencionou, no meio do EAD, quando eu ainda estava no primeiro período. E quando a gente está no primeiro período, a gente tem muito medo de entrar nas coisas, de participar das coisas, e eu estou aqui como a prova de que é possível fazer isso, é possível participar das coisas, aproveitar as oportunidades que a universidade te dá, mesmo no ensino remoto e mesmo sendo muito calor. como a Maria falou, eu sou diretora executiva atualmente, mas quando eu era caloura eu fui secretária do centro acadêmico, e o centro acadêmico, ele é uma instituição muito importante dentro da faculdade, é muito importante que todos os alunos de medicina se interessem e façam parte, porque ele é a principal entidade de representação estudantil do nosso curso dentro do campus, ele é a nossa principal fonte de informações sobre o que está acontecendo com o nosso curso, ele é responsável por defender nossos interesses, as nossas demandas, especificadamente de cada turma, e ele é um órgão de apoio também, a cada um dos discentes do curso de medicina. Uma das coisas que eu mais gosto no nosso centro acadêmico, que assim como a atlética, que o Pedro falou, todos os alunos podem participar, todo mundo pode fazer parte, é um órgão muito inclusivo, todos os alunos regularmente matriculados, se eles têm determinada frequência nos nossos encontros, nas nossas reuniões, eles podem se tornar membros colaborativos, vocês mesmo, mesmo estando no primeiro período, se vocês frequentam as reuniões do CEA, vocês podem se tornar membros colaborativos, com direito a voto, participarem das decisões que são tomadas referentes ao nosso curso, junto à coordenação, e ainda receber um certificado de horas complementares por isso. Então, eu acho isso muito positivo, porque, além de você se ingressar nesse movimento estudantil, estar por dentro do que está acontecendo, você é recompensado pela dedicação que você coloca no centro acadêmico. Eu queria convidar todos vocês a participar, ainda nossas reuniões estão acontecendo de maneira online, a cada 15 dias, todas as quartas-feiras, às 8 horas, mas em breve a gente vai voltar a presencial, a gente está com planos de voltar a ter as reuniões presenciais, lá no nosso espacinho, no CEA, que fica no Bloco D, que é uma gracinha, eu convido todos vocês a conhecerem. Agora, com presencial, vocês podem levar marmita, deixar na geladeira, lá tem jaleco, se vocês esquecerem de levar, vocês podem pegar emprestado, tem o micro-ondas, que não está funcionando, mas a gente vai resolver isso, aí vocês vão poder esquentar marmita, tem cafeteira para vocês fazerem um cafezinho de vocês, vocês podem ficar à vontade, é um espaço de vocês, um espaço nosso, dos alunos de medicina, e a gente vai ficar muito feliz em receber todos vocês. Eu não falei no começo, mas o centro acadêmico, assim como todos aqui, estão muito felizes em receber vocês, eu espero que vocês se sintam muito bem-vindos, muito acolhidos e abraçados, da mesma forma que eu me senti, mesmo tendo a cerimônia do jaleco online, eu me senti muito acolhida, e eu espero que cada um aqui esteja passando isso para vocês, que os veteranos de vocês da 27 estejam acolhendo vocês da mesma forma que eu fui muito bem acolhida pelos meus veteranos, e eu espero que vocês aproveitem muito, muito, porque vocês estão tendo a oportunidade de viver, vocês vão ter, né, a oportunidade de viver tudo isso presencial, e é muito bom, eu tive EAD, eu já amei presencial, então, vocês vão ficar completamente apaixonados pela Medicina UFSJ, eu sou completamente apaixonada, e eu espero que vocês aproveitem muito, porque esse calor é incrível, e ser médio UFSJ é melhor ainda. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal, só queria começar falando que eu estou muito feliz de estar aqui, essa cerimônia me marcou muito, e eu espero que marque vocês também, parabenizar novamente, né, por essa conquista, também estender esse parabéns para os familiares, porque a gente sabe tanto que essa licença é importante nessa trajetória, e é isso. Então, eu convido agora os calouros da 28, a participar da parte mais simbólica da reunião, que é a parte linda, que é o familiar mais próximo, colocar o jaleco no calouro, e eu vou chamar por ordem alfabética, e vou passar algumas instruções, relembrar para vocês, para deixar a câmera e o vídeo desligados, eu vou chamar por ordem alfabética, quando eu falar o nome do calouro, vocês podem ligar o vídeo, vai tocar uma música que foi escolhida pelo calouro, então, a familiar pode colocar o jaleco, fazer toda a comemoração adequada, e quando acabar a música, vocês desligam o vídeo, e a gente vai passar para o próximo calor, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito, e vamos começar. Pode falar, Maria? Vamos começar com o Anderson, Anderson, você pode ligar a sua câmera. Olha só, E aí Obrigado. 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 Muito legal. Agora vamos com a Débora. Vamos fazer a Bruna agora? Desculpa, Bruna. Pode ir agora. Pessoal da música. Agora vamos com a Fernanda. Pessoal da música. Pessoal da música. A Mestrisa. A Mestrisa. Obrigado Fernanda Agora nós vamos com Guilherme Moraes Valeu demais Guilherme Agora com a Helena Valeu demais Isabel Valeu demais Jonas Tempo passa Lembrança fica Momentos que vão marcar nossa vida eternamente É mais ou menos sobre isso Tá ligado não? Tá Valeu Jonas Agora vamos com a Júlia Lindo Maria Antônia Música 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 Valeu, Maria Antônia. Agora vamos com a Maria Eduarda Machado. Agora vamos com a Maria Eduarda Machado. Agora vamos com a Estela. Valeu, Estela. E, gente, para finalizar, a gente teve um vídeo especial da nossa caloura Mariana, que a avó dela tem 95 anos e gostaria muito de participar desse momento. E elas não estariam juntas. Então ela mandou um vídeo para a gente e a família vai passar aqui. E, gente, para finalizar, a gente vai passar aqui. E, gente, para finalizar, a gente vai passar aqui. E, gente, para finalizar o debate da reunião e vamos dar seguimento. Foi lindo demais. É isso. Um beijo. Gostaria agora de convidar a Larissa, da Turma 27, para dar um recado especial da Turma 27. Essa é de coração, da Turma 27, para a Turma 28. Oi, gente, boa noite. Oi, oi, gente, boa noite. Está dando para ouvir? Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito grata e honrada por poder participar de um momento que é tão especial para vocês. Tenho certeza que vocês chegaram aqui hoje e tudo isso é fruto de muita luta, muita persistência. É algo que foi muito sonhado, muito planejado e que hoje vocês alcançaram porque vocês fizeram tudo valer a pena. Então, gente, parabéns por ter conseguido. Parabéns por todo o esforço, toda a dedicação. Eu tenho certeza que vocês estão colhendo frutos de tudo que vocês têm plantado ao longo de muitos anos. Para alguns, mais tempo que outros. Mas o que vale é que vocês chegaram até aqui e que, de agora em diante, vocês têm novas jornadas a serem inclinadas. Então, valorizem isso, façam por merecer. Alguns já devem ter conhecido o FFJ, outros ainda não. Mas eu acho que, no geral, vocês já devem saber um pouquinho, né, pelo que os nossos outros veteranos já passaram. Mas eu acho, gente, que vocês devem valorizar e aproveitem o máximo que vocês conseguirem. Em relação à cidade de Vinópolis, três dicas que eu vou dar. Tenham ventilador, usem protetor solar e, por favor, usem roupas pescas. Porque, olha, a cidade é muito quente mesmo. E é isso que eles falam, vocês vão ver. Mas, gente, a cidade é muito boa, é muito acolhedora. As pessoas, normalmente, são muito receptivas. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E não tem o que falar da UFSJ também. Vocês vão ver que a faculdade é um estilo muito família. As pessoas são muito abertas para interação, para ajudar-os. Então, aproveitem isso. Tentem desfrutar do que vocês têm, sabe? Eu acho que é muito bom a gente ver na prática. Eu falo isso, né, que o nosso turma gostou bastante da metodologia. Então, tentem usar isso a favor de vocês. Desde o início, né, tanto nas áreas biológicas, psicossociais, na área científica. A base é muito consolidada. Usem isso. Nós temos um material que é muito contínuo, né? Todas as áreas interligadas sobre o mesmo assunto. A gente tem contato próximo com os pacientes, né? Desde o primeiro período, né? Auxiliando ali nas aulas de PS, aprendendo um pouquinho de clínica. Então, aproveitem isso, né? O fato das turmas serem um pouquinho menores. Isso ajuda bastante. Tenham contato entre vocês, entre os veteranos, entre os professores. E usem isso a favor. São muitas possibilidades. Então, aproveite cada uma delas. Experenciem novas oportunidades. A partir de agora, vocês verão, vocês vão estar em um ambiente totalmente novo, né? Cidade nova para muitas pessoas, colegas novos, situações. Então, façam isso valer a pena. Em alguns momentos, a jornada vai ser muito leve, muito descontraída. Aquele momento inicial de você estar conhecendo pessoas novas, isso é muito bom. Então, aproveite cada momento. Seja apoio para aquelas pessoas que estão mais tristezinhas. Vocês vão ver que nesse momento inicial agora, vai ter gente em cada situação mais diferente que a outra. Vão ter pessoas que vão estar sentindo saudade de casa. Vão ter pessoas com dificuldade de adaptação na cidade. Então, estejam abertos para recepcioná-las. Mas eu acho que algo importante também da gente falar é que nem sempre a jornada vai ser fácil. Não vamos romantizar também a medicina, a faculdade. Vocês vão ver que tem momentos difíceis, sim. E é nesse momento que vocês precisam de ter apoio. Então, gente, seja uma turma unida. Eu estou falando isso porque a turma 27 é assim. Inclusive, nós nos colocamos à disposição para recepcioná-los e ajudá-los no que for necessário. Então, gente, não vejam o colega de vocês como uma competição, um competidor. Não, isso passou. O vestibular acabou. Vocês estão agora com pessoas que serão seus colegas. Pode ser aquela pessoa que vai estar na clínica do lado. Então, tentem pensar nisso. Tentem ajudar, auxiliar um ao outro. Esse apoio, essa persistência, isso é muito essencial. Então, tentem relembrar sempre dos motivos que fizeram vocês começar. Quando vocês pensarem em algo assim, pensarem em desistir, não deixem isso ser mais forte. Se isso acontecer no meio do caminho, aproveitem, tragam isso com vocês, esses motivos. Tudo que até aqui viabilizaram para que vocês chegassem. Então, acho que algo essencial de se falar também é da necessidade de cultivar os pilares. Cada um de vocês agora vão ver várias experiências novas. Aproveitem. Conheçam amigos. Estejam abertos às possibilidades. Mas, mais do que isso, cultivem também os pilares de vocês. Alguns, o que os estruturam é a família. Então, não deixem isso de lado. Não é porque, às vezes, vocês estarão distantes que vocês deverão estar ausentes. Tentem ficar mais presentes, mesmo que seja por uma videochamada, por linhação. Mas façam-se presentes mesmo à distância. Outros têm como pilar os amigos. Então, cultivem essas amizades. Criem novas amizades, mas também estejam sempre presentes. Quando for visitar outra cidade, ou até mesmo aqui. Mas tenham isso com vocês. Não pensem apenas na medicina, apenas na faculdade. Saibam ter equilíbrio. Se for de festa, vão para as festas. Aproveitem, mas desde que seja equilibrado. Ninguém quer pegar uma recuperação final também. E se o pilar de vocês também for espiritualidade, cultivem a fé. Procurem o centro religioso mais próximo. Ou façam as meditações. Procurem aquilo que se identifique. Não é porque vocês estão em um momento de novidades. Vocês vão deixar para trás quem vocês realmente é. O que é a raiz de vocês. Então, gente, para dar fruto, a gente também tem que estar ligado às raízes. Também a gente tem que estar aberto a novas possibilidades. Então, pensem sempre nisso. Cultivem os pilares. Para finalizar, falando um pouquinho da medicina, eu acho que a experiência que a gente teve foi muito positiva. Foi muito boa. A gente aprendeu muitas competências. Eu acho que isso é o essencial. Vocês vão ver que aplicar tudo o que a gente vê nas cinco áreas que nós temos é muito importante. A gente vê muito no PS, o tanto que isso faz diferença. Acho que a gente sai com uma visão muito ampla. Às vezes, no meio do período, a gente fica perdido. Nossa, mas eu acho que eu não estou sabendo nada de tal matéria. Mas como vocês terminam o que passa, vocês olham para trás a quantidade de coisas que vocês aprenderam, de experiência que vocês tiveram, é algo avassalador, algo muito bom. Então, aproveite isso. Tenham competência, tenham responsabilidade, tenham conhecimentos técnicos. Mas, acima disso, também, aprendam valores. Eu acho que se tem uma palavra que determina isso, é valores mesmo, nessa fase que vocês estão vivendo. Tenham esse horário psicossocial, que vocês vão aprender bastante. Aproveitem essas bases biológicas, concomitantes da clínica, para poder aprofundar e utilizar tudo isso lá no PS. Tentem usar isso a favor de vocês. Não deixem, sabe, que apenas essa visão técnica influencie vocês. Acho que é muito importante isso, de utilizar tudo a favor. Usem os valores, sejam humanos acima de tudo. Porque, às vezes, medicina nem sempre é sobre cura. Medicina pode ser, na verdade, medicina é, acima de tudo, humanidade. Porque, quando não tiver a cura, quando a gente não soubeu o que fazer, quando a medicina, às vezes, falhar, digamos assim, com um pouco insuficiente, é o momento que a gente tem que estar ali, sendo empático e demonstrando valores, sendo humanos. Vou encerrar com uma frase, que é a seguinte. Na verdade, está em uma canequinha muito especial, mas eu acho que nem vai focalizar aqui. Mas é a seguinte, onde há amor pela arte da medicina, há também amor pela humanidade. Então, gente, amem os colegas de vocês, amem os professores de vocês, para que vocês possam amar também os pacientes e alcançar também os objetivos que vão estruturar vocês no curso. Medicina é muito mais que só conhecimento técnico. É o que vocês vão aprender dia a dia na faculdade. Então, sejam bem-vindos. A turma 27 está muito aberta para acolher vocês. Então, gente, um abração e sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, Larissa. E para vocês, Calouros, nós preparamos uma pequena surpresinha. E agora nós vamos apresentar aqui para vocês. Espero que vocês gostem muito, porque nós preparamos com carinho. Carol, parabéns, Carol. Graças a Deus que você conseguiu. Eu tenho certeza e muita fé em Deus que você será uma excelente médica. E a mamãe deve estar lá em cima, toda feliz, toda orgulhosa por você. E com certeza vai estar abençoando e protegendo todos os dias de sua vida. Tá? Tá? Um beijo nosso. 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 Hoje nós devemos ser um mix de emoções. Sabemos o seu esforço para conseguir entrar no cancionário. na faculdade de medicina. Estamos muito orgulhosos de você e agradecidos a Deus. O que queremos é que você continue sendo uma pessoa do bem. Que você seja um médico responsável, humano, dedicado. Que você se realize como pessoa e como profissional. Todos os dias das nossas vidas estaremos pedindo a Deus e a Nossa Senhora para cuidarem de você. Estaremos sempre com você e com você. Estaremos sempre com você e com você. Estaremos sempre com você e com você e a Nossa Senhora para cuidarem de você. Parabéns, minha filha, por mais um sonho realizado, tenho muito orgulho de você. Bruna, eu estou muito feliz por você, seu sucesso está apenas começando. Bruna, nós chamamos! Bruna, eu estou muito feliz por você, seu sucesso está apenas começando. Bruna, eu estou muito feliz por você. E aí E aí E aí Só Deus sabe E aí E aí Parabéns minha filha Por mais um sonho realizado Tenho muito orgulho de você Bruna, eu estou muito feliz por você O seu sucesso está apenas começando Bruna, nós te amamos Filha Desejo muita felicidade para você Que você seja uma excelente médica Pois afinal, você lutou muito Para que tudo isso acontecesse E você sabe que você é capaz Um beijo grande Deus te abençoe e conte sempre comigo Per, nós sabemos o quanto você se dedicou para realizar este sonho que está se concretizando hoje Estamos orgulhosos de você Continue com essa determinação para realizar cada sonho seu E saiba que estaremos sempre ao seu lado Sua família que te ama Beijos e sucesso Beijão, amor Que felicidade que você nos deu E a gente está muito feliz mesmo E muito orgulhoso de você Nessa nova etapa da sua vida Conte sempre com a gente Beijo Ô meu filho Você não sabe a alegria que eu estou sentindo Você realizou o seu sonho Sonho nosso também Que Deus te abençoe Que você seja muito feliz E eu tenho certeza que você vai ser um excelente médico Beijo, te amo Aí Gui, o seu momento tão sonhado chegou Você sempre esperou por esse momento E ele veio E a gente está aqui para te apoiar E te lhe dar em qualquer decisão Em todos os momentos Tá bom? Um beijo Oi, Lele Eu espero que você goste dessa surpresa, filha Olha, filha Eu não posso nem dizer que você é a filha Com que eu sempre sonhei Porque você esperou todas as nossas expectativas Nunca sonhei ter uma filha tão bonita Tão boa Tão inteligente Tão amorosa Tão assim, criativa Nós te desejamos tudo de bom, minha filha Que você seja feliz Helena Parabéns do fundo do coração Nós estamos muito felizes pela sua aprovação Valeu pelas horas de estudo, né? Parabéns Oi, Helena Espero que você seja muito feliz Que você aproveite muito, né? Foi o que você sempre quis aí Por esses dois anos E agora aproveita Conseguiu Parabéns Meu amor Enfim na faculdade Fico feliz por ter acompanhado parte da sua luta Fico feliz por ter uma mulher tão guerreira Tão inteligente Tão persistente do meu lado E que venha em muitos anos de faculdade E que eu possa Estar te apoiando Em todo sempre Te amo muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Parabéns Bem, minha mais nova calorinha Média UFSJCCO Que orgulho Você brilha Que a sua jornada Seja repleta de sucesso E felicidade Amo você Um beijo Da sua veterana E irmã Gal Oi, Isabelle Tô aqui pra te parabenizar Por essa conquista E dizer que nós estamos Muito felizes por ela Te desejar Um lindo caminho Uma trajetória De muito conhecimento E muito amor Pela profissão Que você escolheu Estou muito feliz De ter uma nova colega Ei, meu filho Parabéns, viu Você é orgulho Da nossa família O nosso objetivo Sempre foi ver Você e seu irmão feliz E se é isso Que vai te realizar Nós também Vamos ficar realizados Bom, parabéns, Jonas Eu sempre acredito No seu sucesso Sempre estava aqui Na torcida por você Finalmente você alcançou Bom, meus parabéns Parabéns, meu filho Oi, meu amor Estou aqui pra te desejar Uma boa sorte E esse novo ciclo Da sua vida Que se inicia Tenho muito, muito A orgulha de você, Jonas Você é um menino de ouro Sempre vou estar aqui Do seu lado Te apoiando Tá bom? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Beijo 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 Agradecer a Deus Que você fizer Um beijo Eu desejo que muito estudo E muito trabalho Façam com que você se divirta Tanto na sua profissão Quanto eu me divirto na mim Um beijo que você se divirta E que seja sempre Um exemplo inspirador A todos nós Você aproveite muito essa nova fase Que você estude, mas também se divirta muito No final de ser Ainda não se divirta muito E temos muito A orgulha Ainda não se divirta muito Ainda não se divirta muito Ainda não se divirta muito A gente veio aqui te dar um parabéns pela sua nova fase que a gente inicia. E a gente quer dizer que a gente quer te apoiar mesmo de longe, a gente tem que estar aqui cuidando todo o apoio possível, como a gente sempre fez. E que você tenha um sucesso e que você tenha uma ótima médica. E a gente te ama muito e sempre que você desviar a gente vai estar aqui pra tudo. Aproveita muito aí. Parabéns, filha. Parabéns, filhota. Sucesso, viu? Sucesso. Nós estamos aqui, ó, torcendo por você. Eu sempre soube, desde que você nasceu, que você iria brilhar. E já começou faz tempo. Mamãe te ama. Você sempre que será meu verdadeiro e grande amor da minha vida. Que Nossa Senhora nos acompanhe. Um beijo. A distância é um detalhe e nada disso muda o amor que a gente tem por você. Um beijo, seu pai. Parabéns por ter passado em federal. Tchau, maluco! Eu te amo, né, né? Nota aí algumas dicas pra te ajudar nesse período. Primeiro, aproveite sempre o contato com seus professores. Eles têm muito mais pra te ensinar do que está apenas nos livros. Segundo, tenha tempo pra ouvir seus pacientes. Muitas vezes as pessoas querem apenas um pouco de atenção, um pouco de carinho. Terceira, guarde no coração uma frase de Carl Jung que eu gosto muito. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Um beijo. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Estamos muito felizes por você que esse novo desartilho de sua vida seja repleto de crescimento, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Te desejamos muito sucesso. Estamos explodindo de alegria por você, Estela. Não só nós, toda a família, a gente que viu essa menininha a crescer, que desde pequena sabia o que iria ser, você merecedora, porque estudou, correu atrás, lutou, e agora você ultrapassa mais essa barreira. É importante pedir a Deus e agradecer sempre. Estamos muito felizes com você. Um forte abraço. Te amamos muito, Estela. 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 Calouros, esperamos muito que vocês tenham gostado dessa nossa homenagem. Foi feito com muito carinho para vocês. Estamos chegando ao fim da cerimônia do jaleco. Queria agradecer a presença de todos, do pessoal do CEA que se disponibilizou para vir falar com os nossos calouros, do pessoal da Atlética. Mas eu queria agradecer especialmente aos professores que acompanham essa mesa. Não foi à toa que nós escolhemos esses três professores. Foi uma escolha praticamente unânime da nossa sala, porque foram professores que nos levaram a ter contato com a faculdade e experienciar algo muito diferente. O Ralf, ele sempre vai puxar mesmo sardinha para o lado da matéria dele, mas, sem dúvida, ele consegue deixar a matéria muito divertida. Era uma das melhores aulas que nós assistíamos. Era sempre muito divertido ter aula com ele. Ele é super alto astral. Então, nos levou a ter um contato muito diferente com a faculdade. A Denise não tem nem do que falar. As discussões que nós tínhamos na sala dela nos levavam a reflexões que temos até hoje. Mesmo quando nós estamos tendo aula com ela, nós lembramos das falas dela. E é uma pessoa muito, muito querida. E o Igor, que foi o nosso professor de Piesc, o primeiro professor que o meu grupo teve contato, também sou muito suspeita de falar. Porque foi um professor que nos levou a ver na prática. Já era um momento muito especial, porque nós estávamos indo aos postinhos. Mas, como vocês podem ver, ele está de boné da medicina, camiseta da medicina. Então, é com certeza um professor que veste a camisa. E é com muito orgulho que a 27 chamou esses três professores para fazer parte da banca. Porque nós queríamos retribuir o carinho que nós recebemos de vocês durante essa pandemia, nesse semestre especial remoto. Então, o nosso muito obrigado. Também queremos desejar as boas-vindas aos nossos calouros do MAM28. Sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que nós recebemos vocês. E agora, encerro aqui a nossa cerimônia. Ai, gente, desculpa. Me desculpa. Eu queria convidar aqui... Me desculpa mesmo, gente. Estou muito... Levanta a mão direita. Sim. Diante dos meus colegas e honrados mestres, prometo trilhar meu novo caminho na faculdade de medicina, respeitando meus colegas e ajudando-os ao máximo. Buscar a união e a cooperação, dedicando meus dias no estudo e aprendizado. Crescer e me desenvolver com os meus colegas, ouvindo com consideração outros pontos de vista. Me comprometo a honrar meus professores e demais funcionários, dando-os o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Dedicarei minha vida acadêmica ao serviço e à comunidade. Respeitarei a dignidade e os direitos da pessoa humana, não participando voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física e psíquica do ser humano, mantendo adequados os ideais da minha faculdade, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seus prestígios e as suas tradições. Não permitirei que considerações de idade, doença ou deficiência, religião, origem étnica, gênero ou raça, filiação política, nacionalidade, orientação sexual, condição social ou qualquer outro fator, interfira no meu aprendizado e na minha relação com meus futuros pacientes. Guardarei respeito absoluto pela vida humana. Desde o início da minha caminhada na profissão médica, eu prometo. Muito obrigada, Estela. Então, pessoal, agradeço novamente, perdão pelas falhas técnicas que tivemos, mas espero que tenha sido muito especial esse momento para vocês. Agradeço novamente a mesa que foi composta aqui. Bem-vindos, calouros. E agora sim, declaro encerrada a cerimônia do jaleco da turma 28. Bem-vindos. Bem-vindos. Boa noite, gente. Gente, muito obrigada. Obrigada. Amei. Gente, muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.